A CIDADE NO BRASIL 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 Nesta edição do Festival Gastronómico do Bacalhau e seus derivados Carlos Souza da Associação Figueira Sabor Amar É um prato tão, tão versátil que se presta a múltiplas formas de confeccionar Sim, o bacalhau, há diversas receitas, há vários livros que falam nas mil e uma receitas Elas começaram em 1903 pelo chef Arthur Schaffier em França Que começou a introduzi-lo na gastronomia e a partir daí nunca mais parou Nós na Figueira da Foz temos vários pratos que vamos fazer e fazer a alusão do bacalhau e seus derivados Porque aqui a grande novidade para nós é os derivados É as línguas de bacalhau, é os samos de bacalhau É a punheta como o amigo Pedro acabou de referir É o bacalhau da gareira, o tradicional, o bacalhau à casa, enfim Podíamos estar aqui meia hora a falar de bacalhau Mas realmente é um prato que nos dá uma versatilidade enorme E de desenvolver e criar até novas receitas Por isso de hoje até 26 de novembro Visitem a Figueira da Foz, estamos cá para vos receber E para vos surpreender certamente com novas receitas de bacalhau também Nestes 12 restaurantes, os pratos, cada um apresenta pratos diversos ou em mente é semelhante? Temos alguns que irão ser semelhantes Certamente a feijoada de samos é uma das características que queremos Quer explicar aos espectadores o que são os samos? Para quem não conhece os samos Sim, sim, os samos é uma bexiga de bacalhau, uma bexiga natatória Que está agarrada à espinha Que o bacalhau utiliza para quando quer atingir profundidades mais elevadas Enches de água ou esvazia de água, de certo caso Como um regulador de profundidade para o bacalhau É muito interessante e é uma delícia Por isso aconselho-vos mesmo que é um dos pratos Um dos pratos que devem vir experimentar à Figueira da Foz É a feijoada de samos Porque o bacalhau é alagareiro e à casa encontramos Mas essa feijoada podemos dizer que se calhar a Figueira é capital Na feijoada de samos e é uma delícia Para bem, e depois de terminar todos estes pratos Os clientes, os visitantes têm também ao dispor O complemento, logicamente, a sobremesa Sim, nas sobremesas criamos a nossa associação Recuperou há uns anos para cá A brisa da Figueira, já muito conhecida Que serve para as pessoas levarem até como um regalo Ou um presente para quem nos visita levar a outras pessoas a conhecer Temos as areias do Mondego, uma inovação do amigo Pedro Temos também aqui no Baixo Mondego o arroz carolino Que faz um excelente arroz doce Temos um arroz doce de excelência Por isso visita-nos nas sobremesas, nos doces, nos vinhos Temos também os vinhos das Cabos de Aliança Que são uma excelência Temos os espumantes, também uma delícia Por isso a Figueira da Foz está de parabéns Os restaurantes estão de parabéns Porque isto é uma concorrência de salutarem, de profissionais Que queremos realmente criar novas coisas E trazer novo dinamismo à restauração da Figueira da Foz Por isso quem nos quiser de hoje até o dia 26 de novembro Visitem-nos, certamente todos os caminhos A partir de agora vão dar à Figueira da Foz Cabos esperamos até dia 26 Muito bem, Carlos Sousa Aqui fica este convite personalizado Então para este Festival Gastronómico do Bacalhau E seus derivados Aqui na Figueira da Foz Como ouvimos de hoje até a 26 de novembro São 12 os restaurantes que participam Com esta variedade imensa de pratos confeccionados À base de bacalhau e seus derivados